Viu Pia, o que você acha de nós fazer uma promessa? Mas qual promessa Pia? Mas olha, se nós conseguirmos emprego daqui uns meses, nós íamos caminhando daqui do Pinhão até lá na reserva. Só que íamos caminhar com as botinas cheias de feijão. O que você acha? Mas dá para nós fazer mesmo Pia. Se está ruim para vocês, imagine para nós dois então, que amontoemos essa pia de tijolo no lugar errado. Tomemos no fiote. Mas você já é tondo, homem. Eu falei que não era aqui que era para amontoar o tijolo. Aí, ó. Tomemos no fiote. Iamos levar o dia inteiro para mandar essa pia de tijolo. Ah, Pia, larga mão. Você fica reclamando e não vai arrumar a cagada que fizemos. Nossa, Pia. Eu estava pensando aqui. Vamos largar a mão de reclamar e vamos apagar aquela promessa que fizemos. Aí, ó. Conseguimos emprego. Mas pior que é mesmo, Pia. Amanhã cedo, se você estiver de guarda, se bandiamo lá para a reserva. O que acha? Pior que amanhã cedo eu vou estar de guarda. Dá para nós ir mesmo. Pior que amanhã cedo eu vou estar de guarda. Nossa, Pia. Não sei como você está aguentando andar com os feijão na botina. Está meio calejando o garrão. Mas credo, Pia. Larga e manda ser frouxo. Vamos, que está longe a caminhada ainda. Mas olha, Pia. Não aguento mais. Eu vou tirar essa botina e pinchar esses feijão fora. Mas olha, Pia. Não sei como você aguentou vir até aqui. Está bem de boa. Ah, homem. Mas é porque eu cozinhei os feijão, né? Eu vou tirar um pouquinho de um chapéu só para pegar a iluminação. Está feito, cagado. Não, esqueci. E vamos apagar aquela promessa. Nossa, Pia. Não sei como você está aguentando andar com você. Aí eu vou falar para a Nezita, você pega e sai da cena. Canheta. Aí pode ser.